Salve pessoal, beleza? Vocês devem ter percebido que a atividade desafio das guildas desapareceu, né? Porque eu e o Erington a gente tá criando uma versão nova, que é a versão 1.1.1 Então eu vou dar a leitura do que vocês vão precisar fazer, tá? Bem, lá na atividade nova que eu vou lançar, eu fiz aqui um teste com o aluno Vocês vão entrar normalmente no modelo de vocês, que fica aqui no canto superior direito E aí vão, aqui em visão geral, escolher a série de vocês de novo E o nome de vocês de novo, tá bom? Depois disso, é importantíssimo que vocês venham aqui embaixo e acessem EX, controle de ponto geral Talvez ele esteja oculto, talvez ele não esteja aparecendo Se ele não estiver aparecendo aqui embaixo, vocês vão clicar aqui em todas as páginas Aqui embaixo, ó, no canto esquerdo, inferior E vão achar EX, controle de pontos geral No de vocês não vai aparecer como está aparecendo aqui Provavelmente aparece um ND ou um REF nessa aba Vocês vão clicar nela e aí vai aparecer uma coisinha azul Permitir acesso Eu preciso que vocês façam isso Tudo bem? E aí, lá no template 1, vocês de novo vão ter que colocar a imagem do avatar de vocês A maestria de vocês E os itens de vocês Tá bom? Então, bora fazer isso aí pra eu poder trabalhar com vocês aqui Online nessas duas semanas de trabalho remoto Firmeza? Tchau 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 Tchau